Ahsoka, uma das personagens mais queridas do cânone de Star Wars, finalmente ganhou sua própria produção do Disney Plus, e quem a conheceu apenas em live action na segunda temporada de The Mandalorian pode não saber a grandiosidade de sua trajetória. Criada por George Lucas e David Filoni, a sensitiva à força estreou nas animações da franquia, seguindo Anakin Skywalker, seu mestre Jedi, em várias aventuras. A guerreira está presente em The Clone Wars, Star Wars Rebels e Histórias dos Jedi e agora deixa sua marca em eventos live action, interpretada por Rosario Dawson, enquanto foi alvo de injustiças da própria Ordem Jedi e de uma galáxia em caos. No vídeo de hoje, trazemos 10 fatos sobre Ahsoka Tano. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Uvicio estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Apesar de estar mais atrelada às séries animadas, a jovem padawan fez sua estreia no filme de A Guerra dos Clones, lançado em 2008, e serviu como uma introdução para o programa de mesmo título. O carinho dos telespectadores pela abusada, apelido dado por Anakin para sua aprendiz, é inquestionável, mas nem sempre foi assim. A personagem foi duramente criticada pelos fãs, que achavam que, na verdade, ela atrapalhava a trama por ser desengonçada e irritante. Felizmente, o desenvolvimento de Ahsoka Tano ao longo de toda a franquia foi conquistando uma legião atemporal de admiradores. 3 – Histórias do Jedi Treinada muito cedo pela Ordem Jedi, a Youngling deixou seu planeta, Chile, Lar dos Togrutas, quando ainda era muito nova, e foi levada pelo talentoso mestre Plo Koon, considerado como uma figura paterna pela jovem. Com apenas dias de nascimento, Ahsoka conseguiu salvar sua própria vida de um tigre feroz ao entrar em contato com a fera que a raptou através da força. Esse capítulo de sua vida foi apresentado em Histórias do Jedi, disponível no Disney+, provando seu talento e conexão desde bebê. Isso também fez com que sua família abrisse mão da criança para um destino maior. 4 – Aprendiz Entre aventuras e missões diplomáticas durante a guerra, ainda padawan, a Jedi conheceu Lux Bontere, que apesar de ter estado inicialmente do lado dos separatistas no confronto, se mostrou como uma personalidade intrigante para Ahsoka. No entanto, a aprendiz não esperava desenvolver uma paixão secreta por seu colega, sentimento esse que é proibido na doutrina Jedi e que a impediu de dar andamento a algo maior entre os dois. A dupla acabou se encontrando algumas vezes na série Star Wars The Clone Wars. 5 – A Sokatano Ahsoka Tano foi uma das aprendizes mais fiéis às lições da Ordem Jedi, mas isso não a impediu de ser julgada e expulsa pelos próprios membros do Conselho, incluindo Yoda e Mace Windu. Na quarta temporada de The Clone Wars, Barris Ophi, aprendiz da Mestre Illuminara, se corrompeu para o lado sombrio da força, alegando que os membros da paz apenas interferiam no fim da guerra e que os Jedi eram os próprios culpados pela continuidade do confronto, não que ela tivesse completamente errada. 5 – A personagem armou um atentado ao Templo da Ordem em Coruscant e deixou rastros incriminando a padawan de Anakin Skywalker, até que o próprio Anakin descobrisse os planos da verdadeira culpada, levando Barris a julgamento. O Conselho se desculpou pelas falsas acusações com Ahsoka e ofereceram um lugar de volta à Ordem. No entanto, a descrença da garota sobre a Ordem já estava evidente e ela optou por seguir sua própria jornada, abandonando o posto de aprendiz Jedi. 5 – A Soka já deixou claro que não usa o termo Jedi para se autodenominar, contudo, é evidente o profundo respeito da personagem sobre tudo o que aprendeu enquanto fez parte da Ordem. Além disso, algum tempo depois de sua saída da Ordem, Bo-Katan contou com Ahsoka para ajudar na Guerra de Mandalore, derrotando Darth Maul no confronto que se resumiu em alguns episódios do último ano de sua primeira série animada, chegando até mesmo a considerar voltar a agir ao lado de seu ex-mestre. Infelizmente, algo mais sombrio estava por trás de sua última missão diplomática, a Ordem 66, comando dado pelo Imperador Palpatine, que desestabilizou toda a galáxia e marcou o início de uma era sombria liderada pelo Império Galáctico. Os acontecimentos também culminaram no fim de Anakin Skywalker, que viria a se reconhecer como o Lorde Sombrio dos Sith, Darth Vader. 6 – Star Wars Rebels Já em Star Wars Rebels, Ahsoka ganhou um dos confrontos mais épicos de toda sua jornada em Star Wars, lutando contra o próprio Darth Vader. Apesar de eletrizante, a luta de sabres carrega uma forte carga emocional, já que o momento se trata de seu reencontro com seu ex-mestre Jedi. O destino de Ahsoka no final desse confronto ficou um pouco nebuloso e ela ficou um bom tempo desaparecida da série animada, até retornar de uma forma completamente inesperada nos eventos finais. E é isso que falaremos a seguir. 7 – Star Wars Rebels Na última temporada de Star Wars Rebels, Ezra Bridger consegue acessar um plano místico chamado de Mundo Entre Mundos. O lugar só pode ser acessado por usuários do lado da Luz da Força, e é composto por inúmeros portais que apresentam o momento-chave da linha temporal. O mais intrigante do lugar é que quem o acessar consegue, de alguma forma, interferir nesses eventos, e foi assim que o aprendiz de Kanan Jarrus salvou Ahsoka. Ao se deparar com a luta de Ahsoka contra Darth Vader, aquela que vimos na segunda temporada, antes do Lorde Sombrio desferir um golpe em sua ex-padawan, Ezra puxa Ahsoka pro plano em que ele se encontrava, salvando-a da morte. Pois é, é por isso que a gente não viu a Ahsoka desde a segunda temporada quando ela estava lutando com o Vader, porque ela foi salva no futuro. Aliás, o Mundo Entre Mundos deve ser explorado na série da Ahsoka. Demorou mais de 10 anos para que a amada personagem ganhasse espaço nas produções live-action de Star Wars até a segunda temporada de The Mandalorian. A guerreira se encontrou com Jin Jarin e Grogu no afastado planeta de Corvus, enquanto tinha planos por trás de sua estadia no lugar. Vale destacar que Ahsoka foi a primeira personagem a revelar o verdadeiro nome da criaturinha que até então todo mundo só chamava de Baby Yoda. Ela descobriu que ele se chamava Grogu através de suas conexões com a Força. Logo depois, a figura, interpretada por Rosario Dawson, fez sua aparição na série O Livro de Boba Fett ao lado de Luke Skywalker. Raramente notada pelos telespectadores, Morai é uma coruja que está diretamente ligada à Força. O pequeno animal sempre está ao fundo de diversos momentos de Ahsoka e, em outra vida, já foi conhecida como a filha, a própria encarnação do lado da luz. A coruja acompanha a Ahsoka em jornadas cruciais e é considerada como um anjo da guarda, já que ela foi responsável por salvar a Jedi do esquecimento, guiando Ezra Bridger até o portal onde ele poderia salvar Ahsoka no final da luta contra o Vader. 2 – Star Wars – Ahsoka Em Star Wars – Ahsoka, livro lançado em 2016, os fãs se deparam com um confronto da sobrevivente contra um inquisidor. Esse confronto acontece depois da Ordem 66 e antes dos eventos de Star Wars Rebels. O mais curioso do momento é que os cristais kyber que compõem as lâminas do inimigo atraem Ahsoka como se pertencessem a ela. Após a derrota desse inquisidor, o sexto irmão, Ahsoka purifica os cristais, construindo seus próprios sabres de luz. Curando os artefatos poderosos, o ato da protagonista fez com que os cristais adquirissem a coloração celestial branca, simbolizando que sua nova portadora não é nem uma Jedi nem uma ser. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu.